Como é que nós estamos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje não vamos ver tudo aquilo que aconteceu na primeira semana na casa mais vigiada do país. Eu sei, antes comecem a dizer o vídeo da semana passada não está do ar, o vídeo da semana passada não está do ar. O vídeo da semana passada foi retirado do ar. O vídeo está bloqueado, pelo que vocês não o poderão ver. Por isso, se vocês conhecem alguém que goste dos meus vídeos de Big Brother, enviem já este vídeo, porque, aparentemente, Ruben Branco é tipo uma bomba relógio. Estás a ver nos filmes de espiões, quando alguém recebe um papelzinho e diz Ah, esta mensagem é só toda recebida aqui a 10 minutos, possivelmente é o mesmo que este vídeo. Isso não me impede de vir aqui apontar o dedo e dizer que muitas destas pessoas que eu vou falar aqui neste vídeo são estúpidos, como a merda. E agora sim, vamos ao vídeo. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Caminha. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso, vão processar... A LUDE A CIDADE! Na gala da semana passada, sim, porque o resumo da semana começa ainda na gala de início do programa, o António e a Rita, dois dos concorrentes, aceitaram passar por uma prova sem saber qual era a prova, para ganhar um prémio, sem saber qual é o prémio. Sem saberem onde, nem como. No fundo, podia ser, olha, vais comer merda de cão para comer uma anchova. Não sabes, tu não sabes o que é que vai acontecer. Mas eles disseram, não, eu vou. Então, a prova deles era passar uma semana dentro de uma robote. Isto deve ser bom. Mas, minha, realidade, que é um tipo de robote que eu gosto, assim toda aberta, né? Eu até já estava a imaginar aquilo a andar na estrada assim, aberto na lateral, para tu poder estar a ver tudo o que ia acontecer e, possivelmente, eu vá com um pássaro no meio dos cornos. No final da gala, a malta já estava assim separada, estavam lá na sala, para se ficarem a conhecer melhor. O BIC, a produção, decidiu colocar umas frases que foram escritas pelos concorrentes e eles tinham a dizer de quem é que é esta frase. Esta frase é de quem? Quem é que disse isto? Vão aparecer frases ditas por alguns de vocês nos questionários. Pá, há esta frase ao início. Sou uma líder. Consigo fazer com que as pessoas gostem. Frase forte, sim, senhora. E a malta toda diz, ''Aí, aposto que é a Ana, aposto que é a Ana, nem sabe, é a Ana, aposto que é a Ana, a Marbosa, que dizes, não é a Ana.'' Ah, toda a gente tranquila, até que o Fábio só diz isto. Gostei de toda a gente, não gostei de ti. É, siga-se e começa um reality show, caralho. Isto é que é um programa como deve ser. Aliás, o António, que estava na relata, até eu disse, ''O resto começa logo assim na primeira noite, vai ser bonito.'' Ser lindo, António. Isto vai ser lindo. E ele a cagar-se, porquê? Porque ele está na relata a ver os pássaros a passar. Portanto, foram ditas, mais frases, não sei o quê. Até que chegou o momento em que houve esta frase. Porque eu, onde já vi um intelectual, sem aquela carga toda super aborrecida, típica de alguém que tem uma vasta cultura geral. ''Em humildade, sou um campeão, pá.'' Eu disse isto na primeira vez. Aliás, o Big... ''Esta é uma frase de uma pessoa extremamente modesta.'' Muito modesta. Muito modesta. E, pá, quem é que será que disse esta frase? ''Não é nada aborrecida, é um intelectual atípico.'' ''Não és, pá, não és, ó Bruno.'' Para quem não viu o vídeo da semana passada, eu já revelei que eu não gosto do Bruno. Não gosto, não gosto. Estamos aqui... ''Ah, mas conheces o Bruno?'' ''Não conheço o Bruno.'' ''Ah, o Bruno é má pessoa.'' ''Não sei se é má pessoa.'' ''Não sei, não o conheço. Nunca previvei com ele cá fora.'' ''Ah, mas queres?'' ''Me dispenso, estou bem, obrigado.'' ''Até porque estive a comer há pouco ainda.'' ''Ô, parece-me ser um gajo muito...'' ''Ô, ã, 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 ã.'' A partir do momento que ele diz ''Eu fui obrigado a ser intelectual.'' ''Não, pá, não.'' Porque se fosse para te obrigar alguma coisa, eu obrigava-te a tirar a tua cabeça de dentro do teu cu porque o gajo está... Deu uma cambalhota, enfiou-se nele próprio e está... ''Não, eu sou incrível.'' ''Não, Bruno, não.'' Até porque no dia em que tu conseguiste tirar a cabeça de dentro do teu cu, tu percebes duas coisas. Um, tu não és incrível. E dois, essa cabeça está cheia de merda. ''Rubene simpático.'' ''Aaah...'' Mas a malta está com um bom ambiente, atenção. Assim, estes... ''Aaah, mas até está um bom ambiente.'' Eu já estava para ver, por exemplo, a Rita e o António. Estão lá na relote, não sei o quê. Então, eles têm pouca comida lá. Não têm muito para comer. E a Rita até dizia ''É pá, eu até cozinhava, não sei o quê.'' ''Não dá para fazer o tipo a comida, assim não.'' ''Oi, olha a Dona Maria.'' ''E o que é que tu vais fazer de comida se tu não sabes cozinhar?'' ''Eu não sabia que a Dona Maria era a perita em Kung Fu.'' ''É que deu-lhe assim uma...'' ''Aaah, agora fodei os tímpanos a alguém, não sei.'' Só faltou a Dona Maria cuspir para o chão. Só faltou esta merda. O que é isto? Isto é choque geracional. Isto é uma mulher das antigas a foco com a mulher das novas. ''Os homens ganham de 10, as mulheres fode 20.'' ''Quem tem culpa, caralho?'' Mas nem só deste tipo de conflitos a casa é feita. Também há momentos de partilha. Por exemplo, o momento em que a Ana Barbosa desabafa com o António sobre a relação com o pai. ''O meu pai faleceu, graças a Deus.'' ''Pá, peço desculpa-me de eficiência.'' ''Sim, sim, sim.'' E atenção, nada contra. A malta tem vidas complicadas e tudo mais. Não entendo essa merda e respeito. Dizer assim, isto começou há meia dúzia de horas quando tu começaste esta conversa, Ana. Esta merda não é o Got Talent. Tu não tens de vir para um real a ti show. ''Ai, ai, ai, que a minha vida...'' É pá, não. Pá, queres desabafar disso? É pá, desabafa mais tarde. Como é que esta malta chega aqui e diz, olha... Ah, por acaso a gente não se conhece muito bem, mas é assim... ''CALMA, CARALHO! Porra, aposto que ainda não viu a casa toda. Já está a chorar, a dizer que a vida foi difícil. Oh, mano. Não estou a dizer que a vida dela não foi difícil. Se calhar foi. Mas não digas esta merda já. Porra, ainda agora chegaste. Eu não ia saber reagir. Eu se estivesse dentro do Big Brother e alguém me disse, ''A minha vida foi difícil...'' ''Vou, conta mais.'' ''Fala daí.'' ''Não, estou viva.'' ''Não, sério.'' ''Eu vou andando.'' ''Não, ainda aqui estou.'' ''Tou, estou...'' ''Não, deixa eu estar.'' ''Vá.'' ''Não, não, achas que eu estou a abrir a porta.'' ''Não, vai.'' ''Vá.'' ''Depois diz-me.'' ''Vá, até já.'' Depois eles souberam qual é que seria a tarefa semanal, que seriam alarmes que iam estar a tocar pela casa, eles tinham de ir lá ligar os alarmes, que é uma cena só. ''Esta é a vossa tarefa semanal.'' E eles tinham de decidir quanto do orçamento semanal que eles têm para comprar comida lá para casa, é que eles iam apostar. Eles estavam a apostar 100%. ''Ah, vamos apostar 100%.'' ''Ah, 50%.'' ''Ah, 80%.'' E o Fábio, que é um dos gajos, que lá está dentro da casa, aliás, o Fábio que disse que não gosta da barbosa, disse ''É pá, vamos apostar 80%, vamos fazer aqui um... juntar algum dinheiro, ainda temos muita comida, mas se não correr bem, já temos algum armazenado, tipo um pé de meia para a semana que vem.'' Uma coisa assim. Uma jogada dessas. E do nada, temos a Ana Barbosa a dizer... ''O Fábio, chega a like.'' ''O quê?'' ''Tu falaste muito bem.'' Falou muito bem. O que o Fábio disse foi isto. ''É a primeira, acho que temos de jogar com cabeça.'' O Fábio não disse nada que um aluno de economia do décimo ano não tivesse dito. ''Pá, não entendo. Isto é que é falar bem. É pá, eu não concu... Ah, pera. Não, agora também estou a ser estúpido. É claro que isto é falar bem. Eu esqueci-me que esta malta está nivelada pela conversa habitual de um Big Brother. É uma conquista, já é uma conquista. Ah, falou e não se babou. Muito bem. E o que é que esta cena aqui da Ana Barbosa teve elogiado de forma fantástica, como o Fábio explicou o seu ponto, gerou o quê? ''Não, a opinião já se calhar não é a mesma.'' É só isto. É só isto, afinal. Meninas que estão a ver esta merda, se querem que o Fábio goste de vocês, é pá, digam-lhe só. Olha, tu falas bem. Pronto, acabou. Eu pode não gostar de vocês. Gostei toda a gente. Não gostei de ti. Pode achar-vos isto e aquilo. Tu dizes, olha, mas tu falas bem, o Fábio. Olha, esta pessoa é incrível. Esta pessoa é incrível. Calhar até pode rolar aqui um casal amoroso. Atenção. Que a própria Ana Barbosa disse. ''Pareceu o meu marido a falar. Um pé de meia e tal.'' É isto que mexe, Ana Barbosa. Estas expressões. Tu chegas lá, então... Eu, tu... Um pé de meia. E a mulher fica maluca, mano. Um pé de meia. O que é que tu achas de eu levar para casa e pouparmos nas despesas? ''Aia, a mulher fica doida, né?'' Eu levava-te para casa. E não gastávamos nada. Bum! Aia, já se veio, cara. Tivemos um momento do Lourenço que tiveram um jogo, não sei o quê e a palavra que define... Era para escolher... Era para descobrir qual é a palavra que define a vida do Lourenço. Superação. E a palavra que define a vida do Lourenço é superação. Para quem não sabe, para quem não viu, o Lourenço era uma rapariga que sempre se sentiu um homem então fez a mudança de sexo e agora é um homem trans. Vocês não sabem, mas eu sou um homem transexual. Oh, mano. Já, mano. Eu sou eu. Estás a ver? Eu sou eu. Se eu perder um braço, eu continuo a ser eu. Se eu ficar numa cadeira de rodas, eu continuo a ser eu. Isto para dizer o quê? Nós somos o que somos cá dentro enquanto pessoas, enquanto aquilo que sentimos. Não o que temos à volta, esta carapaça que aqui está. Por isso, a ideia de que se ele mudou de sexo então ele agora representa... Não, pá, não. Eu acho exagerado. Acho discriminatório. Porque nós queremos tanto normalizar uma coisa mas não podes normalizar uma cena que tu dizes que é, pá, uma cena muito especial. Porque se é especial, é especial. É diferente. Porque nada que é especial, é igual. Porque senão era tudo especial. E nada do que é diferente pode ser normalizado. Porque senão a normalidade era diferente. E eu acho que é só, tipo, mano, antes sentias-te mal, sim. Agora sentes-te melhor, sim. Um dia vais-te sentir bem, é bem, sim. Fiz para ti, mano. Acima de tudo, quero que tu te sintas bem, o abenço, e qualquer pessoa que esteja a passar pela mesma situação. Mas vocês não são especiais, tá? Podem se sentir melhor, vocês não são especiais. A menos que seja uma mulher trans. Porque aí eu não consigo imaginar a ideia de cortar o... Ah, não consigo. Aí é especial. Uh, foda-se. Conseguiste passar por isso? Tudo ótimo. É verdade, mano. Às vezes a minha namorada está a cortar unhas ali ao pé e eu penso, não. E atenção, atenção. Corta unhas, mas não dava. Que isto é, ah, uma coisa... Sim, uma espécie de um taco de beisebol que eu aqui tenho, mas, mas, rosado. E atenção, ela não me podia cortar a pílula com corta unhas, não é isso que eu estou a dizer de forma nenhuma. Mas aquela merda é fiada. Aquela merda tem lá... O corta unhas está tipo... E eu até fico, isso aqui, ele vem para aqui, cuidado. Para quanto mais eu dizer assim, não, é para cortar. Isso aí, ok, é esse especial. Estivendo isso, não és. E será que a malta mudou de opinião para ouvir esta história? E gosto mais dele, claro que sim. Agora é o meu amor mesmo. Ah, pronto, pronto. Faz mais sentido, faz mais sentido. Oh, Maria, isso só fazia sentido. Se a Maria tivesse falado um gato, por exemplo, o meu gato foi... Disseram-me que isso ajudava para eu parar de mijar fora da caixa. Portanto, agora gosto mais dele. Porque eu sempre gostei muito do meu gato, mas houve um dia que ele mijou numa mala. E eu depois meti a mala no carro, não reparei, ficou um cheiro a mijo no carro. E eu, neste momento, já não mija fora do sítio e já gosto mais dele. A menos que você leve o orense para casa e fique chateada se ele for mijar atrás do sofá, não faz sentido o que a Maria acabou de dizer. Mas atenção, a Maria também está a passar para uma fase complicada. Está a dizer que não está a conseguir ser ela própria lá dentro. Não estou a dar o que eu sou. Não estou a conseguir ser a pessoa que eu sou. Oh, Maria, normal, você acabou de entrar, filha. Tenha calma. Tenha calma, filha. Aguente-se mais uns dias. Ai, não estou a conseguir ser eu próprio. Mas você quer o quê? Tratar toda a gente por filho e filha? Como trabalho numa fábrica de chamuças, queria voltar a começar a fazer ali uns fritinhos em casa. Ah, não, estou a fazer o pequeno almoço. Está aqui um cheiro a querer ver o que não se pode, Maria. A Rita e o António, que estavam no mini reloto, tiveram aqui uma prova muito gira. Só que eles não podiam ser vistos. Arranjaram cúmplices. Vamos nos ajudar a roubar a comida. Então, oi, a casa está vazia, está. Já é tarde, vamos agora. Bumba. E sarpa para o assalto. Fala um bocadinho, espéte. Fala um bocadinho, espéte. Fala um bocadinho, espéte. Fala um bocadinho, espéte. Então, mas este homem... Oh, António, você pareceia-me um chouriço, homem, a correr. Por que caralho é que ele ia no saco-cama? Por que é que tu não tiraste o saco-cama? Tu és estúpido. Tu és estúpido, António. Por amor de Deus. Parece uma lesma no chão, pá, às voltas. Coitado. Ou eu, quando andava no ginásio. Eu também estava assim, muitas vezes. Atenção, atenção. Isto é malta que tem experiência a roubar. Oh, Ricardo. Eu não sei se o Ricardo já tem algum antecedente criminal. Mas, oh pá. Forma que o meu disse. Não, a gente mete aqui no saco-cama. Isto é um homem que sabe o que faz. Isto é um homem que sabe o que faz. Houve uma prova também, em conjunto, para todos os concorrentes. Que eles estavam assim, à beira da piscina. E eles tinham de saber quem é que era o mais qualquer coisa. E quem fosse o mais qualquer coisa, tinham de saltar para dentro da piscina. Escolhendo um nome. Houve quem é que é o mais desleixado. Quem é que é o mais empenhado. E aqui, no mais empenhado, escolheram a Ana Mourinho. E atenção. Reparem nesta fantástica leg drop que ela usa para saltar para dentro d'água. Nem uma é tarde e a saltar de uma steel cage é tão vistoso como a Ana Mourinho. Malta do wrestling, estamos juntos. Vamos ter novidades para o mês que vai. E depois, perguntava a Ana Mourinho quem é que é a primeira pessoa a atirar a toalha para o chão. A atirar a toalha ao chão. E o que é que ela diz? O Bruno. O Bruno. Mano, nunca na vida eu iria dizer que era o Bruno. Porquê? Porque se começava a queixar muito, pá. Muito... Já sei, já sei. Dá para ver, na cara do Bruno, que é um gajo... Pá, não lhe digas nada. Não lhe digas nada. Porque senão... Qual é que é o problema destas pessoas quando um gajo lhes diz qualquer coisa? É que eles respondem. E nós nunca vemos que o Bruno responde. Porque o Bruno depois responde sempre de mau tom. Ai, eu não desisto de nada, filha. Eu desisti antes do tempo, ó filho. Eu nunca desisti de nada na vida. Não vai ser agora. Primeiro, tu não estás numa puta de uma revista do Parque Maier, por isso não falas assim. Segundo, eu não sei quem é que está com mais cara de nojo. Se é o Bruno, se é o Ricardo, olhar para o Bruno. Ricardo, gostei. Obrigado, meu puto. Estamos juntos. O gajo é um ofendido. É um ofendido porque depois foram nomeações. E ele foi nomeado. Tu tens uma Maria ao teu lado e vais votar em mim. Ai, o príncipe fica chateado por ficar nomeado. Mano, tu vais para uma casa. Ai, eu fui nomeado. E há, mano. E há, mano. As pessoas votam em quem querem votar. Querem votar em ti. Aceita essa merda, mano. Fazer birra, mano. Fazer birra, mas porquê? Não poderiam votar em ti, em ti, porquê? Não há nenhum motivo para poderem... Ah, não, mas não vota em mim. Ah, se calhar ela para a semana desiste. E quê, mano? E quê? Se ela quiser assistir, desiste. Tu só tens de conseguir pensar assim. Olha, será que eu até sou uma pessoa fixe para ser nomeado for expulso? É que se tu estás nervoso a primeira vez que ficas nomeado ser expulso... Oh, mano. É porque tu tens noção que lá no fundo tu és... Uma merda! Mas vamos continuar a ver esta conversa. Tipo, eu tanto tempo tenho conversas mega sérias sobre coisas que eu defendo. É claro que tens conversas sérias sobre coisas que tu defendes. Tu defendes. Eu falo de coisas que me importam. Que eu defendo. É pá, sim, 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 sim. Isto é o Big Brother. Não é o Big Bruno. Calma, filhote. Eu não gosto de injustiças. É, foi... Oh, malta. Nem sabem. Temos o zorro aqui, caralho. Eu não gosto de injustiças. Sabes quem é que também não gosta de injustiças? Não estás pronto para isto? Toda a gente. Toda a gente. Ninguém diz assim. É pá, adoro quando alguém se fode sem merecer. Nenhum há. Não há ninguém. Não há ninguém, mano. No fundo, o que estás a dizer é... Olha, eu, por acaso, sou uma pessoa. Pronto, é normal, mano. Tens noção de certo e errado. E, ah, toda a gente tem. Tu não és especial, caralho. Não vale a pena se estás a fazer a vítima agora. E aqui temos este momento incrível em que a Ana Mourinho diz que ela se está a fazer de vítima, que está a dizer que não tem apoio. E o Bruno ainda pergunta. Ah, mas eu disse isso. Estou a fazer vítima de nada. Sempre foi uma pessoa que sofri muito. Eu disse isso. Ainda bem que perguntas, Bruno. Porque eu não tenho uma estrutura sólida que me dê segurança e que me apoie. Ah, então estás a dizer que não tens uma estrutura que te dê apoio. Logo, tu não tens apoio. Por isso estás a perguntar. Ah, mas eu disse isso. Eu disse que não tinha apoio. Ah, disseste. E, em relação a fazeres de vítima. Eu passei uma vida inteira a enfrentar problemas que vocês ainda não têm ideia. O isto parece-me um bocado de vitimização. Parece-me um bocado. Ah, eu já fui vítima de coisas que vocês nem sabem. Por isso, efetivamente, tu disseste estas duas coisas. Está bem, Bruno? Bom, não te esqueças que tu estás numa casa do Big Brother, onde aquilo que tu dizes é gravado. E há gajos como eu que não têm a mínima paciência para fales de merda como tu. Eu tenho mesmo de começar a tomar algum calmante antes de vir falar do Bruno. Porque qualquer dia o Bruno sai. Se calhar me pare de uma boca. Ou fica só chateado. E eu não quero que ele se chatee. É pá, porque eu não o conheço como pessoa. Mas aqui dentro estás-me irritado, filhote. Tá? A gente faz este jogo. Tu és estúpido aí dentro. Eu digo que tu és estúpido. Digo cá fora. Em relação à gala desta semana, saiu o Nuno. Ok. Nem te vi no resumo da semana, mas tudo bem. E quem é que ficou nomeado? Ana Mourinho, Ana Soares, Débora e Bruno. Mas pronto. É isto. Por isso estes vão ser os nomeados para esta semana. Volto na próxima semana com o resumo da semana 2 do Big Brother. Até lá. Onde é que vocês me podem ver? Os meus espetáculos estão andando para ouvir. Tenho um esta sexta-feira no Porto. Já esta sexta-feira. Ainda temos alguns bilhetes. No Teatro Sada Bandeira. Por isso podem ir lá. Pá, esgotei 10 vezes, seguidas. Eu gostava de esgotar a décima primeira. Por isso vão ao link que está na descrição que estão lá bilhetes. E vou a Lisboa na semana seguinte. Dia 1 de Outubro estou em Lisboa. Por isso se tu és de Lisboa, vai ver aqui em baixo. Se tu és do Porto, vai ver aqui em cima. Se tu és de, sei lá, Porto Alegre, muda de casa e vai para uma destas cidades. Tens tempo. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Tentando. Tentando. Obrigado.